O mundo mudou. A nossa rotina também. Percebemos que pequenos gestos fazem toda a diferença. Então é hora de desenvolver bons hábitos com consciência. Praticar alongamentos matinais para ter um dia relaxante. Fazer exercícios para o corpo e para a mente. Cuidar da saúde com alimentos saudáveis. Se precaver com mais higiene. O momento agora é de cuidar ainda mais das pessoas à nossa volta. Com atenção, carinho e segurança, vamos superar essa fase juntos. Estamos aqui, sempre proporcionando bons momentos a você. É hora de praticar bons hábitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.